Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no Salmo de número 105, versos 4 a 6. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. O Salmo 105 e também o Salmo 106 nos mostra como Deus lidou com o povo de Israel, desde Abraão, a sua libertação do cativeiro do Egito e a sua peregrinação pelo deserto. Ele relata que foram momentos de muitas revoltas, crises, rejeição, desobediência, mas, ao mesmo tempo, foram momentos de grandes manifestações visíveis do poder de Deus, do seu cuidado e da sua misericórdia. Os extraordinários prodígios realizados por Deus e relatados pelo salmista são a maneira como José foi conduzido até o Egito e como ele foi usado por Deus para ser bênção para o seu povo e para toda aquela nação. A maneira extraordinária como Deus, através de Moisés e Arão, libertou Israel do cativeiro do Egito, o cuidado de Deus durante toda a peregrinação do povo, proporcionando nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para conduzi-los pelo deserto, a água que jorrou da rocha, o pão e a carne que Deus providenciou no deserto para alimentar aquela multidão, a proteção contra os seus inimigos, entre outros prodígios maravilhosos. O interessante é que, diante de tantos feitos extraordinários, o salmista nos diz Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez. O que ele está querendo nos ensinar com isso? Ele quer nos ensinar que, em meio aos nossos desertos, precisamos olhar mais para os ilimitados recursos divinos que estão à nossa disposição e olhar menos para os limitados recursos humanos que possuímos. E que esse olhar para Deus não deveria ser um olhar esporádico, mas um olhar permanente. Deveríamos buscar o Senhor perpetuamente. Isso quer dizer que essa busca deveria ser nos momentos difíceis, mas também nos momentos mais tranquilos. Nos momentos de dor, mas também nos momentos sem dor. Nos momentos de enfermidade, mas também nos momentos de saúde. Nos momentos de crise financeira, mas também nos momentos de prosperidade. Nos momentos de crises relacionais, mas também nos momentos de paz em nossa família, etc. Esse é o grande desafio porque, muitas vezes, só nos voltamos para Deus em nossas crises e, quando elas passam, nos afastamos dEle. Dessa forma, Deus se torna para nós apenas um acessório que eu uso quando quero e deixo de lado quando não quero mais. Talvez seja essa a causa porque não temos presenciado mais dos extraordinários prodígios de Deus em nossa vida. Precisamos entender que, antes de buscarmos o poder do Senhor e os seus extraordinários prodígios, precisamos aprender a buscar o Senhor e a sua presença em nossa vida. Eu não sei qual é o prodígio que você está esperando ver do Senhor em sua vida hoje. Porém, quero desafiar você a buscar primeiramente ao Senhor, confiar nele e descansar nas suas promessas. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque Tu és um Deus extraordinário. Obrigado porque Tu és um Deus de prodígios. Um Deus que, ao longo da história, tem manifestado de maneira poderosa e tem realizado prodígios na vida dos seus filhos, do seu povo. E o que estamos hoje, Pai, diante da Tua presença pedindo e clamando é também pela continuidade da manifestação poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Eu não sei, Pai, diante de tantas necessidades, o que é que cada um que está orando comigo nesse momento precisa. O que queremos te dizer, Senhor, é que queremos olhar menos para os nossos limitados recursos e olharmos mais para os ilimitados recursos da Tua graça. E é com esse desejo e com esse sentimento que eu coloco a vida de cada um nas Tuas mãos e te peço humildemente, Pai, que o Senhor realize na vida deles os prodígios necessários se for essa a Tua vontade. Por isso, Senhor, conduza-nos mais uma vez nesse dia pelos desertos que temos que enfrentar e que a Tua mão esteja sobre a nossa vida. Que a nuvem que nos protege do sol e a coluna de fogo que nos conduz à noite esteja permanentemente sobre a nossa vida. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela extraordinária manifestação dEle em nossa vida pelos prodígios que Ele já realizou e com certeza realizará em nós e através de nós. Que você continue colocando a sua vida nas mãos do Senhor que você continue tendo as suas mãos muito firmes nas mãos do nosso grande Deus. Se você foi abençoado, compartilhe bênçãos, compartilhe esse vídeo deixe abaixo os seus pedidos vamos continuar orando uns pelos outros e com a graça de Deus nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.